Olá, Helper! Professor Denis na área, e eu estou trazendo mais um desafio para você, para você passar o fim de semana aí tentando resolver ele. É um desafio relativamente simples, mas vamos ver se você vai conseguir resolver. É o seguinte, dá uma função log de x mais 5 na base 10, qual é o valor de f de log 5? É bem tranquilo, muito parecido com o exercício anterior que eu fiz, na verdade, mais simples que o anterior. Então, qual é f de 9, 5 da função log de x mais 5 na base 10? Alternativa A, 2. Alternativa B, 10. Alternativa C, 5. E aí, vai saber a resposta? Eu vou deixar uma imagem aqui embaixo, um link aqui embaixo para a imagem desse desafio para você compartilhar com seus colegas pelo WhatsApp, tá bom? Aí você pode mandar para os seus amigos. Resposta na terça-feira aqui no canal da Helper, não esquece de dar um joinha e de compartilhar. Um abraço!